Olá, você está aqui na TV Show. E está começando mais um Drops e você é o nosso convidado. Eu sou o Djalma França. Eu sou o Janaína Gaeri. E o tema de hoje é Resident Evil, o capítulo final. Resident Evil, o capítulo final, é o sexto e último filme da série. Baseada nos jogos da Capcom. Após Alice ter sido traída por Wasker em Washington, a guerreira sobrevivente do ataque zumbi precisa correr e voltar ao início de tudo em Racon City. O nosso mundo está chegando a um fim. A questão é, vamos terminar com isso? Nós podemos abrir tudo isso. Temos que ir para o Hive. Quando vamos juntos. Lá, a Umbrella Corp está reunindo forças para acabar de vez com os remanescentes da humanidade. Será que a nossa heroína vai conseguir impedir este plano? Isso é o que eu faço. Nós jogamos um longo prazo, você e eu, mas agora é terminado. É isso que você ganhou? Porque se é, eu tenho que te matar. Este filme você acompanha nos cinemas a partir de 19 de janeiro de 2017. Novidades, estreias, lançamentos e curiosidades do mundo da fantasia você tem aqui no Draws.